Música Fala a participação que essa semana o empresário Elias me acusou de gerar em São Paulo e ele foi na rede social que eu tinha abrigido ele em 250 anos. Eu fui a São Paulo, sim, com um assessor, com o obsoleto, com o Augusto, e na Casa da Cidadania, eu fui convidado pelo Elias, cheguei assim no senhor amigo, ele chegou, abriu a matete do jovem popular, a matete, não foi a planta não, e não foi a licitação, e aí ele abriu a matete pra mim, e aí ele disse que é uma criança aqui. Nós tem 1.800 povos, eu sou meu louco, e nós temos uma joia de mamífero, sempre a loja ampla, loja de 10 a 60 metros, o cara não vai fazer, com a primeira licitação de jovem popular, e eu cheguei pra ele, pra ele, sempre a dor, ele abre a capaçadão, que a população de pé de São Paulo vai saber. Eu sou um homem indígena, eu sou um homem de família, eu sou um trabalho de vivência na dona da Roça, filho de seu verginho, do mar e do caráter. Eu posso ter a missão, posso ter a missão, não a missão, pra ajudar o próximo, dando uma missão que é mais dinheiro. O feira mais sabe quem sou eu, o feira mais sabe quem sou eu, os camelô, os comerciantes, o feira de Santana sabe quem sou eu. Esse filho de Samanta incide quase mil mensagens em Feira de Santana, em Cão de Louro, e para a bendição dele a volta da feira, pela morada que ele teve, denunciar, sim, que serias de dilemas pela situação, com um ataque oclusivo ao nosso choro popular. Essa casa aqui é testemunha dos meus amigos governadores, pedindo, pedindo, transparência, pedindo a licitação aqui pela Prefeitura, pela Secretaria, pela Casa da Secretaria, que o próprio senhor, o senador, o senador, foi contra o meu requerimento aqui a essa casa, para mostrar a transparência do nosso choro popular. E aí... E aí, o ele chegou para mim e falou que tinha 300 lojas para comercializar. E eu falei assim, falei, falei, minhas, hoje, hoje, nós temos, um presente, a 600 comelor, e não para cada cidade. Eu não vou aceitar, você vender, diretamente, presente na roja, e não, o nome do choro popular. Ele não chegou, não sabe popular, ele fez o palmeador do Direção Grande. Enquanto isso, ele chegou na Coca-Cola e falou, eu tenho 300 com o palmeireiro. comerciantes, japonês, coreanos, japonês, ele acha que um jovem, é dele, não chove, é do palmeireiro do Direção Grande. E jamais, o prefeito vai, nessa situação, e o prefeito sabe disso sim. do palmeireiro do Direção Grande. O que é o palmeireiro do Direção Grande? O que é o palmeireiro do Direção Grande, não? Eu não quero agradecer a vice-presidenta, mas ele confio plenamente no carácter do salário. Agora, eu peço a vice-presidenta, diante de uma denúncia tão grave, que, entre uma situação judicial imediata, o contrário do governador, o vice-presidenta estaria sendo conhecido como a denúncia. São duas denúncia graves, Uma que o Marceleste fez, e a outra que o Sr. Elencio fez contra a Constituição. E eu não vou permitir a Celeste. Porque o Marceleste se cabe em dois dias, e escreveu o Marceleste ao mesmo tempo, corajoso, e vai, sem dúvida. É difícil que a cidadão pode levar o Sr. Elencio ter todos os conflitos. Eu confio em Marceleste. Muito obrigado, o Sr. Elencio. Eu sou um bom grande, sou um bom grande, sou um bom grande, e sempre está no primeiro aqui, é um bom grande, é um bom grande. Vou filmar ali, que era de negócio da vossa senhora. Quero passar, meu Deus? Para haver a polícia da vena, que é um tempo maior para fazer a sua defesa, e vou fazer a sua defesa, fica no quarto. Alô, o Sr. Elencio, o Sr. Elencio, o Sr. Elencio, primeiro, eu vou defender a todos. O outro, eu vou dizer a vossa excelência, a vossa excelência encarada. E eu tenho muita dúvida, era até mesmo apesar de estar aqui, construindo o som do povo lá. E eu vi claramente quando ele chegou, os médicos foram casados nessa cidade, e falou que tinha 300 pessoas para viver. Aí, toda a sociedade representando, tomou com o cimento. Agora, a nossa servista trouxe um projeto aqui, aprovou o projeto, para que eles não me interessem. Aí, agora, vem uma réplica também, né? A vossa excelência encarada. E, certamente, a vossa excelência vai ter acompanhado o Sr. Elencio aqui. E ele vai me explicar. E eu vou pedir ao Sr. Elencio, que o nosso ministro pediu, que eu peço a vossa excelência, que você tem a convicção do senador. que a nossa sentença tem um homem com o destino respeito do Poder Legislativo de Rio de Janeiro esse é o primeiro muito obrigado senhor vereador estou só ouvindo ao nosso presidente vou sair daqui diretamente com a minha empolgada para ir lá para processar esse alias o que fez comigo porque essa semana às vezes eu pedi a Deus minhas filhas minhas mulheres pariu minhas filhas três mulheres para ser a Deus falaram pariu cuidado eu sou o primeiro eu vou lutar sim minha churra fica nessa casa para levar para levar a manter os cabelouros eu sou cabelouros eu estou aqui passando aqui poucos dias quando sair daqui eu vou ser cabelouros porque eu tenho o outro caráter de diferença graças a Deus mas quem é que conhece ser o caráter o trabalhador que quiser ele viveu eu estou sempre aqui do lado das pessoas que estão tomando churras com o trabalhador que viveu essa semana porque nós somos trabalhadores lutar pelo nosso povo não lutar pelo empresário que vem de fora querendo reparar o nosso chão popular com a fé de santan e todas as agrícolas que tem revista apostando nem dizer como a voz sabe o mesmo quantas pessoas do primeiro bairro foram diretamente ao chão popular de santan vai se conhecer hoje e passaram na porta e passaram em São Paulo chegou pra mim e passaram em São Paulo chegou pra mim e eu estou pegando o dinheiro como como do chão popular o homem está chegando porque o grupo de chineses que vai fazer esse chão ele acha que esse chão é dele ou que ele acha que pode chegar a São Paulo e o povo chinês e chegar a tanto quanto para mim mas se não ou não em nossa prefeitura tem o nosso prefeito que já está na situação tem o nosso secretário que está tomando nessa situação e já vai deixar acontecer nessa situação que está acontecendo com a nossa direção a fé é que nós sabem todas meus olhos a fé é que nós sabem todas quem está vivendo e o povo está vivendo está vivendo está vivendo a gente fala mas eu estou ganhando e tem uma loja não não se tem uma loja que tem mais e tem um tesouro no cardácio pela essa razão pela essa questão quantos blocos se não passam com mil e mil e mil e mil chega a base banquinha e ainda mais não quer ver a mais esses blocos e o papo vai ser aqui o nome que eles querem fazer agora para terminar a construção foi tanto quando ele chegou o engenheiro que falou que tinha presente de volta para bebês tinha para ser funcionário na mesma hora que o carol que era para o nosso e agora ele vem de novo para fazer a situação mesma coisa mas jamais eu vou sentar quem não é a gente não tem isso eu vou para cima assim vou lutar assim pelo promedor vou ligar com o promedor e graças a Deus que eu não tenho que é difícil não e vai ver você pode apelhar para tudo que for você pode apelhar você se derrota eu sou um velhador na feira eu sou um representante do povo eu não estou me pedindo para empresários não eles chegavam aí de rádio falando que ele é de antônia de empresário chegou para lá 1.260 mil o povo o povo chegou para mim e falou se ele quer vindo eu não sou na põe é muito isso eu não 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 eu não 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 eu não 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 eu não 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 eu não eu não eu não eu não não eu 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 não Obrigado.